Tiro uma dúvida aqui O tempo que passou longe de mim Fez bem ou não te fez tão bem assim O que eu sei é que tá perto e por aqui Será que já se acostumou a dormir com os dois traveseiros? Não se pudar e passou no chuveiro de acordar sem o meu beijo Chato de despedador, será que já se acostumou? Alguém fala a verdade, São Paulo Como é que tá seu coração sozinho, sem mim E se tiver igual ao meu, que tá tadinho pro nosso bem Escuta de cá, pega sua vida E traz de volta pra mim Como é que tá seu coração sozinho, sem mim E se tiver igual ao meu, que tá tadinho pro nosso bem Escuta de cá, pega sua vida E traz de volta pra mim E traz de volta pra mim Com cinha pra cima de um lado pro outro e vem Hey, Jake Knox Será que já se acostumou a dormir com os dois traveseiros? Não se pudar E acordar sem o meu beijo chato e desperdador, será? Eu quero ouvir, quero ouvir, cantar o que vem Como é que tá seu coração sozinho, sem mim E se estiver igual ao meu, que dá Dá-lhe pro nosso bem, escuta de cá Pega a sua vida e traz de volta Canta o que vem Como é que tá seu coração sozinho, sem mim E se estiver igual ao meu, que dá Dá-lhe pro nosso bem, escuta de cá Pega a sua vida e traz de volta pra mim Bairinho é o caralho, a moda agora é bailão Depois, vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha Ai, não tenha, tal vez essa hora A próxima da minha Tomara que saia dentro da idade Volte mais cedo, sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro da idade Siga saudades aqui do meu quarto Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente e hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro Cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho Tá se arrumando pra sair com as amigas Tomara que saia dentro da idade Volte mais cedo, sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro da idade Siga saudades aqui do meu quarto E aí, Jake Knox Eita porra Hey brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte, que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro do neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Hey brother, cê vai enrolar ela até quando? Hey Jake Knox Tem sorte, que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto É Jake Knox Libera ela Cê tá roubando tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro do neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando tempo Cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Deixa, vai, vai Vai, vai sim, ó Explodindo da brincadeira Pode ir lá Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox E aí E aí Obrigado.